Bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham para a realização da terceira reunião ordinária da quarta legislatura, da décima nona legislatura da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes a ata da última reunião, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovada a ata. Só antes de nós iniciarmos os trabalhos da ordem do dia, vossas Excelências receberam uma correspondência nossa pedindo para que, a partir da próxima reunião, da quarta reunião ordinária, todos os parlamentares comecem a colocar pelo menos dois projetos que estão com os prazos regimentais vencidos, para que a gente possa ir apreciando isso em função do calendário eleitoral e a gente não fique com tantos projetos acumulados. Então, peço a compreensão de todos nesse sentido. Iniciando os nossos trabalhos na manhã de hoje, começamos com o deputado João Amin. Bom, bom dia a todos. Eu começo relatando o PL 344 de 2020, de autoria do deputado Bruno Souza, que visa estender o prazo de validade das certidões negativas de débitos estaduais. Esse projeto retorna à Comissão de Constituição e Justiça para análise de uma emenda aprovada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. A tal emenda, ela somente corrigiu detalhes da redação do projeto de lei. Porém, portanto, o meu voto é pela aprovação da emenda substitutiva global de Folha 32. Parecer e voto ao PL 344.0 de 2020, de autoria do deputado Bruno Souza. Parecer e voto do relator é pela aprovação da emenda que volta da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer. Permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto 267.4 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que pretende dispor sobre o repasse em caráter excepcional para a regularização dos estoques de medicamentos que fazem parte do kit de intubação a hospitais públicos e privados sem fins lucrativos contratualizados pelo SUS no âmbito do Estado de Santa Catarina. A Secretaria do Estado da Saúde informou que o projeto de lei padece de vício de inconstitucionalidade. Da mesma forma, a Procuradoria-Geral do Estado. Portanto, o projeto de lei, ele revela interferência em atribuições do Poder Executivo. Razão pela qual, meu voto é pela inadmissibilidade. Parecer, OPL 267.4 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer. Permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Seja bem-vindo, deputado Fabiano Dalluz. Projeto de lei 130 de 2021, deputado José Milton Schaeffer, que dispõe sobre o dever dos estabelecimentos comerciais do ramo alimentício de informar a substituição do queijo, requeijão e de outros produtos lácteos por produtos análogos. Verifica-se que o projeto de lei trata de questão relacionada ao direito do consumidor, não havendo óbvio-se a sua tramitação. Por essa razão, meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei. Parecer ao PL 130.0 de 2021, de autoria do deputado José Milton Schaeffer. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pergunto como se encontram. Aprovado o parecer. PL 24.9 de 2022, de autoria do deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o uso de máscaras no estabelecimento de ensino no estado de Santa Catarina, em concordância com as recomendações da OMS e das outras providências. Essa matéria, na verdade, eu queria parabenizar o deputado Bruno Souza por trazer à Assembleia Legislativa essa discussão que já está há bastante tempo acontecendo, principalmente por pais, professores no estado. Na forma regimental, fui designado relator do projeto de lei em pauta e observei que, na data de ontem, o Bruno apresentou emenda substitutiva global alterando o escopo da proposição de forma a vedar o poder executivo estadual de dispor acerca da utilização do equipamento de proteção individual reservando tal atribuição aos poderes executivos municipais. Em face da referida proposição acessória apresentada pelo autor do projeto, na minha avaliação, a economia processual e também pelo fato do governador do estado ter baixado o decreto 1769, de 2 de março de 2022, tendo, dessa forma, contemplado a pretensão vinculada na proposta original, que é a meu OT, exclusivamente a análise da emenda substitutiva global. Observo que, do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, a proposição acessória encontra-se plenamente ígida, estando apta a prosseguir a sua regimental tramitação. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo autor do projeto, acostada às folhas, nas páginas de 15 a 20 dos autos. Aparecer ao PL 24.9 2022, de autoria do deputado Bruno Souza. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Vista em mesa, presidente. Vista em mesa ao deputado Mauro de Nadal, nosso vice-presidente. Presidente, quero pedir vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado José Milton Schaefer. Nesse caso, eu abro mão de vista em mesa e também peço vista em gabinete. Ok. Vista em gabinete ao deputado Mauro de Nadal e ao deputado José Milton Schaefer. Deputada Paulinha não está presente. Passamos, então, a apreciação dos trabalhos ao deputado Mauro de Nadal. Pois bem, senhor presidente, cumprimento a excelência, os colegas deputados e deputadas e todo o público que nos acompanha. O primeiro projeto que tenho é uma medida provisória. Tudo bem? Relatório e voto. A medida provisória 251-2022, autor do governo do Estado, altera a Lei nº 18.007-2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, estabelece outras providências projetos desta mesma natureza. Já tramitaram inúmeros aqui na Casa. E o meu voto é no sentido de admissibilidade da proposta em exame e do deferimento da continuidade regimental do processamento. É como voto, senhor presidente. Aparecer a medida provisória 251-2021, de autoria do governador do Estado. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permesso como se encontram. aprovado o parecer. Projeto de lei 193.3-2019, autor deputado Felipe Estevam, institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. Esse projeto já teve toda a sua tramitação aqui nas comissões competentes e recebeu algumas alterações e, por isso, ele retorna para apreciação desta comissão. E na análise das emendas propostas em outras comissões, eu concluo pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global de folha 8, que era a qual havia sido já aprovada nesta comissão de Constituição e Justiça, posteriormente recebeu uma nova emenda, então eu retorno pela aprovação, conforme a comissão de Constituição e Justiça já havia votado as folhas 8, rejeitando a subemenda substitutiva global de folhas 24 e 25, devendo seguir seus trâmites regimentais. É como voto, senhor presidente. Aparecer ao PL 193.3, 2019, de autoria do deputado Felipe Estejvon. Aparecer e voto do relator é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global às folhas 8. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pronunço como se encontram. Aprovado o parecer. O próximo que passo, a apreciação dos novos colegas, é um requerimento ao projeto de lei 396.1 de 2021, autor, deputado Adrianinho, altera a lei 16.834 de 2015, que institui a política estadual de apoio aos cooperativismo e estabelece outras providências para a garantia do direito constitucional à liberdade de associação. Eu estou requerendo uma diligência ao presente projeto para que possamos saber o que pensam Secretaria de Estado da Agricultura, SIDASC, EPAGRE e AOSESC, e também Sindicato e Organizações das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. É o requerimento que faço, senhor presidente. Aparecer ao PL 396.1, 2021, de autoria do deputado Adrianinho. Aparecer o voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permesso como se encontram, aprovado o parecer. Aparecer a mensagem de veto 976.2021. Veto parcial ao PLC 27.2021, de autoria do governo do Estado, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do cargo de agente de segurança sócio-educativo, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional, sócio-educativo e estabelece outras providências. Esse projeto, se vossas excelências rememorarem, é um projeto que recebeu uma emenda aqui em plenário, só que essa emenda extrapolou os limites suportáveis pelo governo do Estado de Santa Catarina, e, na sequência, nós fizemos uma conversa ao governo, o governo, para suprir essa deficiência deste projeto, acabou encaminhando um novo projeto aqui para casa, que foi aprovado ainda no final do ano passado. Portanto, esta matéria vem com veto justamente naquele artigo que extrapolava os limites financeiros do governo, orçamentário e financeiro do governo do Estado de Santa Catarina. Então, o meu voto é pela manutenção do veto. Aparecer a mensagem de veto 976.2021, de autoria do governo do Estado. Aparecer e voto do relator é pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permesso como se encontram, aprovado o parecer. Pauta limpa, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro. A deputada Ana Campagnolo nos enviou um ofício justificando a sua ausência na manhã de hoje. Por isso, passo, então, ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, a quem nos acompanha. Aproveitar aqui para parabenizar todas as mulheres pelo dia de hoje. E ouso, inclusive, dizer que se os presidentes da Rússia e da Ucrânia fossem mulheres, esta guerra não existiria. Porque jamais uma mulher colocaria em risco a vida de outras pessoas por interesses pessoais, econômicos e obscuros, como são os desta guerra. E os presidentes também não são homens, porque, se fossem, sentavam na mesa e chegariam a um acordo e não colocariam tantas vidas em risco, como é o que está acontecendo. O certo seria o soldado dos dois lados cruzar os braços e dizer para os presidentes, vão em uma sala e se entendam. Nós não vamos matar mais ninguém por conta da decisão de vocês. Mas eu tenho aqui três pareceres. O primeiro deles é o 728-2021, que é um veto parcial ao PL 123, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e estabelece outras providências. Acompanhe esse projeto, o processo 123, composto de três volumes. O projeto de lei, transformado na Lei nº 1870, que dispõe sobre as diretrizes, ele teve a mensagem 502, que desprende-se que o excelentíssimo governador vetou o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 1º, e integralmente o artigo 2º e seus parágrafos, subsidiado por parecer da Procuradoria-Geral do Estado, por entendê-los inconstitucionais. No voto, senhor presidente, no que tange ao mérito, entendo que os dispositivos vetados possuem vícios insanáveis de inconstitucionalidade, corroborando as razões apresentadas pelo governador, vez que compete à União Legislativa sobre crime de responsabilidade, bem como de iniciativa do chefe do Poder Executivo, as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, e as proposições que tratam de créditos adicionais. Diante do exposto, voto pela admissibilidade formal da tramitação processual da mensagem de veto 0502, 2020, no mérito, pela manutenção do veto parcial, aposto no autógrafo do projeto de lei 219.7. Aparecer a mensagem de veto 0782, 2021, de autoria do governador do Estado, parecer e voto do relator, é pela admissibilidade formal e manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Tenho também aqui o projeto 105.9, 2021, que altera a lei 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para o fim de incluir vedação à realização de tatuagens e ou à colocação de pírceis em animais com a finalidade estética, no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado estadual Márcios Machado, pisador de Geada Fria, da região serrana. A matéria foi lida no expediente no dia 15 de abril, aberta à discussão, o deputado Moacir Sopelsa apresentou um voto vista ratificado por mim, com emenda aditiva, para deixar claro que fica proibida a realização de tatuagens ou a colocação de pírceis em animais com finalidade estética, bem como a vedação não se aplica a animais nas propriedades rurais, ficando assegurado o uso de brincos, tatuagem ou técnica de identificação dos animais para seguir o controle sanitário e zootécnico. Seguindo o trâmite regimental, a matéria aportou na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, o autor apresentou emenda substitutiva global em plenário, buscando viabilizar o ajuste no que se refere à técnica legislativa. Por esse motivo, a matéria voltou à Comissão de Constituição e Justiça e o voto é pela admissibilidade da matéria. Aparecer ao PL 105.9, 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, o parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo autor. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permissão como se encontram, aprovado o parecer. E também tenho aqui o projeto de lei 489.5, que altera o anexo segundo da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a semana estadual da televisão de Santa Catarina. A autoria é do Manezinho da Ilha, deputado João Amin. E a proposta vem do voto com admissibilidade. Parecer ao PL 489.5, 2021, de autoria do deputado João Amin. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permissão como se encontram, aprovado o parecer. Fechou o pastel. Deputado Fabiano da Luz, temos aqui um erro de redação em relação à apreciação da mensagem de veto número 782, 2021, que, ao final, refere-se à mensagem de veto 502, 2020, que é da Lua. Então, vai ter que ser corrigido. O senhor deverá trazer novamente apreciação na próxima reunião. E essa votação, então, fica cancelada. Obrigado, deputado Fabiano. Passamos agora ao deputado José Milton Sheffield. Deputado Milton, senhores deputados, ao cumprimentá-los aqui, também em nome da doutora Mariana Inieiro, que me acompanha aqui, quero cumprimentar todas as mulheres no dia de hoje e que todos estamos irmanados aqui na luta para que as mulheres tenham cada vez mais seus direitos assegurados e que possam continuar contribuindo na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos. Quero relatar aqui, presidente, a PEC 008.6 de 2021, de autoria do deputado Ivan Nates e de outros deputados, que altera o artigo 106 da Constituição do Estado de Santa Catarina e acrescenta o artigo 57 ao ato das disposições constitucionais transitórias para dispor sobre a escolha do delegado-geral e a proposta da Lei Orgânica da Polícia Civil. De início, a eminente PEC, ela tem como objetivo fazer com que, com o objetivo de instituir uma lista tripse por voto obrigatório, pessoal e secreto dos delegados de polícia em atividade para a escolha pelo governador do Estado do delegado-geral da Polícia Civil, bem como acrescenta o artigo 57 ao ato das disposições constitucionais com o intuito de estabelecer o prazo de 180 dias para a posse do primeiro delegado-geral escolhido. De início, quero aqui ressaltar que a presente matéria não é estranha a esta Casa Legislativa, isto porque a PEC nº 4, de 2015, de autoria do então deputado, eminente ex-governador Leonel Pavan e outros deputados, também tratou de idêntico texto e, quando examinada por o mesmo colegiado, em 30 de 10 de 2018, teve o voto pela sua rejeição. Não há alteração, nenhuma alteração ou fato jurídico novo que dê prenda do entendimento diferente daquela apreciação na CCJ em 2018. Como já assentado no mencionado e tendo em vista que a presente matéria réplica integralmente, ela replica integralmente o texto daquela emenda constitucional. Tem-se que, de igual forma, ela imiscuiu-se em matéria cuja competência legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo. Portanto, nos termos do parágrafo 2º, artigo 4º da Constituição, desculpa, artigo 50 da Constituição do Estado, compete dispor em lei sobre os servidores públicos e seu regime jurídico. Nesta senda, não há, por consequente, nenhuma ofensa ao princípio da separação dos poderes. Em posicionamento, também vem aliado aqui alguns julgados do Superior Tribunal Federal, cuja emenda de recente decisão de 19 de 6 de 2019, de uma ADI de Santa Catarina, 5.520, que a unanimidade declarou a inconstitucionalidade nas vertentes formal e material em emenda constitucional nº 61, de julho de 2012, promulgada por esta Assembleia Legislativa, que introduziu o parágrafo 4º e 5º ao artigo 106 da nossa Constituição Estadual. Constitucional e Administrativa, emenda constitucional nº 61 do Estado de Santa Catarina, atribuição de status de função essencial à justiça e de independência funcional ao cargo de delegado de polícia, ausência de participação no processo legislativo do governador do Estado, inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material. Trata-se de projeto de lei que inclui a possibilidade de aplicação de recurso, por isso, baseado nos julgados, já pelo Superior Tribunal Federal, também por a própria Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que a legislação catarinense já assegura a todos os delegados de polícia total independência no exercício do seu poder. Compete, pelo Estatuto do Funcionalismo Público, ao Poder Executivo legislar sobre toda a questão de ocupação de cargos comissionados do colegiado estadual. Em face ao exposto e ratificando o parecer desse colegiado, exarado na PEC de número 4 de 2015, aplicável integralmente à matéria em apreço, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação processual da proposta de emenda constitucional número 8.2 de 2021 neste Parlamento, por padecer de vício insanável de inconstitucionalidade formal, subjetiva e material nos termos do artigo 144, parágrafo 6 da Constituição Federal. É esse o nosso parecer, presidente. Parecer a proposta de emenda constitucional 8.6 de 2021 de autoria do deputado Ivan Nates. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado para esse ano. Presidente, eu me abstenho, já que eu fui, eu assinei para ser uma das assinaturas necessárias para o deputado Ivan protocolar o projeto. Com abstenção do deputado João Amin. Na sequência, presidente, quero aqui relatar o PL 17.0 de 2022 de autoria da deputada Ada Farako de Luca, que acrescenta o inciso 9º no parágrafo único do artigo 3º da Lei 5.254 de 1976, a fim de incluir a possibilidade de aplicação de recursos do Fundo Estadual de Saúde através de convênio às redes femininas de combate ao câncer devidamente constituídas no Estado de Santa Catarina. Tendo em vista a interferência da proposição na gestão do Fundo Orçamentário, cuja prerrogativa é delegada à Secretaria de Estado de Saúde, é imprescindível a consulta desta Casa Legislativa à referida Secretaria com o propósito de buscar instruir feito manifestação de mérito acerca da viabilidade técnica do objeto do projeto de lei. Portanto, o nosso voto é pela diligência para a Secretaria de Estado de Saúde e para a Secretaria de Estado da Fazenda para manifestação acerca da matéria. Aparecer ao PL 17.0 de 2022 de autoria da deputada Ada De Luca parecer voto do relator pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Na sequência, quero aqui relatar a mensagem de veto de número 1069 de 2022, dois de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre o veto parcial ao PL 011 de 2021 de autoria do próprio governo, que altera a Lei Complementar 422 de 2008, a qual institui o Programa de Habitação Popular Nova Casa e cria o Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina e acrescenta outras providências. Defende o governador que o artigo 8º o parágrafo 8º do artigo 6º, o qual seria acrescido à Lei Complementar 422, ao pretender destinar os ativos remanescentes da liquidação e extinção da CODESC e da COAB ao Fundo Habitacional de Santa Catarina, está evado de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo legislar sobre a organização e o funcionamento da administração pública. e de inconstitucionalidade material, dado que contraria o princípio da independência e harmonia dos poderes, ofendendo assim o disposto no artigo 32. O presente projeto, o governo acatou uma série de propostas e de emendas apresentadas por diversos parlamentares aqui nessa Casa. Vetou apenas este artigo, tendo em vista que o governo já apresentou nesta Casa uma nova legislação unificando fundos, anterior, inclusive, a este projeto de lei. Então, tendo em vista que os fundos já foram contemplados numa legislação específica e que também não compete ao poder legislativo legislar sobre a destinação dos fundos, a inconstitucionalidade, e tendo em vista que, durante a tramitação aqui, o projeto de lei que criou o Fundo Habitacional de Santa Catarina recebeu inúmeras emendas e cerca de 90% delas foram acatadas pelo governador, apenas esta, por as razões aqui já admitidas, eu voto aqui pela admissibilidade formal da tramitação processual à mensagem de veto 1069 de 2022, inumérito pela sua manutenção do veto parcial ao presente projeto de lei de número 11.4 de 2021. Aparecer a mensagem de veto 1069 de 2022 de autoria do governo do estado, parecer e voto do relator é pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pergunte como se encontram, aprovado o parecer. Na sequência, presidente, quero aqui relatar a mensagem de veto número 1076 de 2022 de autoria do governo do estado que dispõe sobre o veto parcial ao PL 53.21 de autoria do deputado Bruno Souza que dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos de loterias estaduais. Defende de que o objeto da proposição legislativa em tela foi contemplada pela lei número 18.334 de 6 de janeiro de 2022 que institui o fundo estadual de promoção social e erradicação da pobreza fundo social e incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras providências de origem governamental e recentemente aprovada por esta casa dando ênfase especificamente as modalidades de exploração previstas em lei federal concessão permissão ou credenciamento contrariando a lei estadual e a previsão em lei federal o artigo vetado previa o serviço público de loteria será delegado a particulares por meio de permissão precedida de processo licitatório inicialmente verifico que a mensagem de veto atende aos requisitos formais para a sua admissibilidade em concordância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 54 da Constituição Estadual no que tange ao mérito entendo que a manutenção do veto seja salutar corroborando as razões expostas pelo senhor governador do estado em especial a luz da antinomia do dispositivo vetado com a legislação vigente ademais entendo que o dispositivo vetado restringe a possibilidade de delegação de serviço público de loterias estadual de modo que melhor atenda aos interesses públicos ao prever tão somente a modalidade de permissão tendo em vista que é um serviço público que será delegado de muita responsabilidade a legislação proposta pelo governo do estado ela prevê mais critérios na delegação da criação de loterias e não apenas na questão da modalidade de permissão a qual apenas um processo administrativo já colaboraria para a abertura desse tipo de funcionamento desse tipo de serviço público e ante o exposto então eu voto aqui pela admissibilidade formal do veto e no mérito pela sua manutenção tendo em vista que todas as sugestões acatadas foram acatadas pelo governo apenas esse item que é uma prerrogativa do poder executivo e também de tornar um pouco mais criterioso a delegação desse serviço público que vai sem dúvida nenhuma criar uma nova política de relação com relação às loterias aqui em Santa Catarina mas por tratar-se de algo novo precisa vir acompanhado de critérios técnicos e um alinhamento com a legislação federal cuja proposta e emenda pelo deputado Bruno não irá permitir e será muito facilitado também o acesso a esse serviço portanto eu voto aqui pela manutenção do veto parcial ao projeto de lei número 53.3 de 2021 aparecer a mensagem de veto 1076 de 2022 de autoria do governo do estado aparecer e voto do relator é pela manutenção do veto em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer obrigado deputado José Milton passamos agora ao deputado Valdir Cobalchini senhor presidente cumprimento também o vice-presidente sentado do lado direito da bancada quero mesmo na ausência das deputadas Paulinha e deputada Ana que compõem esta comissão cumprimentar todas as mulheres presentes e aquelas que nos assistem pelo dia internacional da mulher primeiro projeto senhor presidente 7243.7 2021 de autoria do deputado Felipe Estevam que determina que os agressores que cometeram os crimes cometerem os crimes de maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido bem como participe das medidas de conscientização nós fizemos um pedido de diligência a vários órgãos do Estado Secretaria de Desventos Social Polícia Militar em suas manifestações afirmam que a matéria não trata do tema afeto aquelas pastas essa é a manifestação enquanto a Secretaria da Fazenda limitou-se a informar que o conteúdo da proposta não guarda relação com as competências desta pasta já a Procuradoria Geral do Estado no seu parecer 378 2021 conclui 1 pela inconstitucionalidade formal orgânica do projeto de lei na medida em que invade esfera de competência privativa da União ao legislar sobre matéria relativa ao direito civil responsabilidade patrimonial do agressor e do direito penal efeito da condenação violando o artigo 22 inciso 1º da Constituição Federal 2 pela inconstitucionalidade formal subjetiva do projeto de lei uma vez que cria novas atribuições ao poder público além de regrar a organização e o funcionamento da administração estadual inclusive acarretando o possível aumento de despesas infringindo disposto nos artigos 2º e 61 parágrafo 1º a linha 2 e da Constituição Federal artigos 32 e 50 parágrafo 2º incisos 2 6 e artigos 71 incisos 6º a linha A da Constituição do Estado de Santa Catarina E diante do exposto já que aqui nós analisamos a questão da constitucionalidade nesta comissão meu voto é pela rejeição e arquivamento Parecer é o PL 243.7 2021 de autoria do deputado Felipe Estevam parecer e voto do relator é pela rejeição e arquivamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 313.4 2021 de autoria do deputado Ivan Nats que dispõe sobre a proibição na definição do prazo de marcação de consultas exames e outros procedimentos e medidas de diferenciação entre os pacientes cobertos por planos ou seguros privados de assistência à saúde e os pacientes particulares em que pese entendo o objetivo deputado Ivan Nats no pedido de diligência que fizemos recebemos aqui manifestações especialmente em relação à Procuradoria Geral do Estado mas eu farei um resumo a pretensão do autor desse projeto de lei é de proibir pessoas físicas ou jurídicas que se prestem serviço de saúde aos usuários de planos privados de saúde adotem agendamento diferenciado ou façam qualquer distinção entre esses pacientes segurados por planos e os que pagam pelo atendimento com recursos próprios quanto as disposições contidas nos originais artigos primeiro ao quarto do projeto de lei diz respeito faço minhas manifestações quanto aos aspectos de constitucionalidade legalidade juridicidade regimentabilidade e de técnica legislativa da matéria em consonância com os artigos com inciso primeiro e o artigo setenta e dois e do inciso primeiro do artigo cento e quarenta e quatro do regimento interno em face das respostas de diligenciamento especialmente da Procuradoria Geral do Estado em seu parecer número 500 2021 e um longo arrasoado de entendimentos legais jurisprudenciais conclui pela inconstitucionalidade formal orgânica e material do projeto de lei 313.4 2021 o parecer da Procuradoria senhor presidente senhores deputados traz inclusive muitas decisões deputado Ivan Nats decisões do próprio STF e de outros tribunais superiores de forma que aqui a gente analisa a questão da constitucionalidade gostaria de que esse projeto tivesse sequência mais dado aqui esse parecer extenso da Procuradoria juntando decisões quatro por exemplo do STF além de outros tribunais eu me vejo na obrigação de votar pela rejeição e arquivamento parecer ao PL 313.4 2021 de autoria do deputado Ivan Nats parecer e voto do relator é pela rejeição e arquivamento da matéria e o autor que se encontra na nossa reunião nesse momento concorda com o voto de vossa excelência em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 341.8 2021 de autoria do deputado Tiago Frigo que dispõe sobre o dever das concessionárias de serviços públicos de água energia e gás de informar a leitura anterior e a leitura atual na fatura eu tenho procurado ao longo dos anos em que estou aqui valorizar as iniciativas parlamentares deputados Zé Milton deputado João enfim todos os deputados deputado Fabiano deputado Márcio mas por vezes a gente tenta fazer até algum tipo de mágica para que o projeto enfim que tenha flagrante em constitucionalidade a gente possa retirar mas infelizmente nós encaminhamos para vários órgãos do Estado em diligência para sua manifestação e todas elas todas as manifestações elas são no sentido contrário a Casam as agências reguladoras do Estado do Estado a Celesc a SCGAS Aresc a PGE a Fazenda E aí não há como prosseguir com todas essas manifestações não há sequer nenhuma possibilidade pelas manifestações escolhidas de que o o projeto siga a sua tramitação por isso eu voto pela rejeição e pelo arquivamento Parecer ao PL 341.8 2021 de autoria do deputado Tiago Frigo Parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria e seu arquivamento em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer comunico que recebemos nesse instante ofício da deputada Paulinha justificando a sua ausência nessa reunião Continua com a palavra o deputado Cobalquina Presidente projeto de lei 409.0 2021 de autoria deputada Paulinha que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte industrial e intermunicipal e de comunicações o ICMS nas aquisições de embarcações e produtos destinados à pesca artesanal praticados por pescadores profissionais no âmbito do estado de Santa Catarina na sequência o projeto de lei 418.1 2021 de autoria do deputado Ivan As cujo projeto é idêntico ao projeto 409 por isso o meu voto é de apensamento do 418 ao 409 por este ser o mais antigo esse é o meu voto claro que a mesa então deverá encaminhar a primeira secretaria da casa no sentido de que proceda esse apensamento é o meu voto senhor presidente 418 deputado 409 e 418 eu quarto e quinto projetos na na pauta o meu voto é que o que o 418 seja apensado ao 409 segundo a assessoria os assuntos não são conexos mas a mesa deve decidir sobre o seu voto parecer o PL 409 ponto zero 2021 418 ponto 1 2021 parecer e voto do relator é pelo apensamento das matérias quem sabe o caminho seja um substitutivo global em que os dois projetos se transformem em um encaminhar o apensamento ao parecer da mesa e depois ele retorna em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer como se encontram aprovado o parecer eu vou pedir licença deputado cobalcini e transferir a presidência dos trabalhos ao deputado Mauro de Nadal nosso vice-presidente ao qual agradeço em função de um compromisso que tenho agora às 11 horas e desejando a todos uma ótima continuidade de reunião obrigado deputado Mauro obrigado a todos ok deputados como temos coro continuamos a sessão deputado Mauro projeto de lei 423.9 2021 de autoria deputado sargento lima que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde no estado de santa catarina adota outras providências o meu na verdade requerimento faço requerimento de diligência do presente projeto de lei requer de diligência da secretaria da casa civil para que esta colhe as manifestações da pge da secretaria de desenvolvimento econômico sustentável da secretaria executiva de meio ambiente do ima e da celeste deputado valdinho como aqui está requerendo diligência ao projeto de lei 423.9 2021 de autoria do deputado sargento lima que dispõe sobre a política estadual de hidrogênio verde no estado de santa catarina adota outras providências em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade por último senhor presidente projeto 487.3 2021 de autoria do deputado Fabiano Fabiano da Luz terei muita alegria em poder contribuir mas o projeto de lei dispõe sobre a capacitação do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana de professores da rede estadual de educação antes da minha manifestação definitiva deputado Fabiano eu gostaria de solicitar diligência especialmente a secretaria de educação e depois desse parecer que eu espero seja favorável eu posso então concluir o nosso parecer torcendo para que essas manifestações sejam favoráveis por isso eu voto requer então diligência a casa civil para que a partir dela colha a parecer especialmente da secretaria da educação deputado Valdir Cabalquini está requerendo diligência ao projeto de lei 487.3 2021 de autoria do deputado Fabiano da Luz que dispõe sobre a capacitação no ensino de história e cultura afro-brasileira e africana de professores da rede estadual de educação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pauta limpa deputados a palavra deputado Marcio Machado obrigado presidente cumprimento vossa excelência deputado Mauro de Nadal os nobres colegas também em nome da minha mãe Solange Cantarelli das minhas avós Sueli Machado e Maria Cantarelli um abraço fraterno a todas as mães as mães mulheres guerreiras por esse dia tão importante senhor presidente eu tenho dois projetos a relatar os dois são da lávra do deputado João Amin um projeto de lei é o número 0197.7 de 2021 altera o anexo único da lei 16.722 de 2015 que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses as famosas capitais catarinenses então esse projeto ele tem de revogar a denominação adjetiva conferida ao município de Itapema como capital catarinense de ultra leves e analisando o projeto de pronto encontramos um outro que tramitou simultaneamente a esse projeto de autoria do deputado Milton Obos que já foi aprovado e sancionado pelo governador do estado de Santa Catarina e assim diante dessa feita entendo pela prejudicialidade do projeto em tela e assim peço o arquivamento do mesmo para se terem voto do deputado Márcio Machado ao projeto de lei 197.7 de 2021 de autoria do deputado João Amin que altera o anexo único da lei número 16.722 de 2015 que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses para revogar a denominação adjetiva conferida ao município de Itapema como capital catarinense de ultra leves parecida pela rejeição da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pois bem projeto de lei 0066.8 de 2021 que dispõe sobre a criação da delegacia de defesa contra animais contra maus tratos a animais domésticos no âmbito do estado deputado João Amin projeto este que não ele vai utilizar a partir das próprias estruturas físicas e funcionais já existentes da secretaria e tem como foco proporcionar esses projetos e leis já aprovadas nesta casa para que a gente possa dar celeridade e ter um respaldo já visto que nós temos uma delegacia virtual e agora vai ter essa criação dessa delegacia importante procuradoria geral entende pela inconstitucionalidade mas a assessoria jurídica da delegacia geral entende que não há ópice nenhum então diante desse entendimento eu me respaldo no artigo 23 inciso 6 da constituição federal que é competência concorrente no que tange a esse tema bem como o artigo 225 inciso 7 proteger a fauna flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a função ecológica provoquem a extinção das espécies ou submetos animais a crueldade diante dessa toada eu entendo pros societar o meu voto que é pela admissibilidade e continuidade do projeto em tela aparecer o voto deputado março machado ao projeto lei 66.8 2021 da autoria do deputado joanmin que dispõe sobre a criação da delegacia da defesa contra maus tratos a animais domésticos no âmbito do estado de santa catarina é pela aprovação no âmbito da comissão de condição e justiça em discussão com a palavra deputado joanmin quero agradecer o deputado março e fazer um paralelo com uma discussão anterior que a gente teve na assembleia legislativa presidindo a comissão transporte e desenvolvimento urbano que foi a questão do roubo de cargas na época da nossa audiência pública a audiência pública aconteceu em Itajaí o local onde havia o maior roubo de cargas no estado de santa catarina era navegantes Itajaí e a audiência pública que a gente promoveu na cidade Itajaí foi muito interessante participou na época o delegado Anselmo representando a polícia civil e depois da atuação na comissão de transporte depois da audiência pública o governo se sensibilizou e criou um uma delegacia especializada no combate ao roubo de cargas em santa catarina houve aquela discussão na época com a feitrancesc com a fiesc com diversas entidades e hoje até recentemente conversei com o delegado Anselmo os números são bem melhores do que na época no combate ao roubo de cargas o combate aos maus tratos aos animais é uma questão que também merece uma atenção especial não é uma questão dentro dessa perspectiva que vai gerar ônus ao Estado a estrutura já existe e constantemente a gente vê o que vem acontecendo de maus tratos aos animais graças à imprensa a imprensa vem dando muito mais espaço a essas crueldades em Daial teve um caso recente de um cidadão que realmente merece um tratamento da justiça com muito mais atenção o cara prendeu um animal no veículo e saiu pela cidade as imagens realmente são chocantes há diversas entidades buscando isso há delegado inclusive com essa bandeira e a gente espera com a sensibilidade dos demais deputados que esse projeto possa avançar aqui na Assembleia quem sabe na comissão de mérito há uma discussão como houve anteriormente de criações de outra delegacia de criação de outra delegacia e que a gente possa óbvio que eu torço para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível obrigado deputado Márcio e eu espero que a sensibilidade dos demais deputados não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade nós tínhamos pautado ainda para a sessão de hoje vários projetos dois projetos de leis e três ofícios deputado Milton Alves acabou retirando de pauta não havendo mais matérias para apreciarmos na reunião de hoje esta presidência antes de encerrar a presente sessão convoca outra sessão ordinária no horário e dia regimentais está encerrada a presente sessão e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.